Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos, matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza. O Gente Empreendedora ganhou esse presente com você, que é uma doutora, que é uma profissional da área odontológica. E assim, um tema bem interessante ao empreendedor, implante. Qual a importância hoje do implante dentário? É devolver para o paciente o que é mais importante para ele, que é voltar a mastigar. Isso é o mais importante. Nós não podemos esquecer que o implante dentário também vai devolver a estética para aquele paciente. A autoestima daquele paciente. Hoje, cada vez mais, não só a mídia ou quem aparece diante dos veículos de comunicação. As celebridades, não só as nacionais, como também as internacionais, procuram transmitir esse sorriso bonito. Então, isso aí é um caminho que na sociedade, cada vez mais, é necessário. 41% dos pacientes, o que mais incomoda neles realmente é o sorriso. Hoje, a maioria das pessoas que procuram é realmente por causa da estética. Mas a gente sabe que a função da mastigação é muito mais importante. Para você ter uma ideia, já vai ter agora implantes cerâmicos. São implantes que não são mais da cor de metal. São implantes mais estéticos, principalmente para a área anterior, que é justamente onde o sorriso aparece mais. Tem muitos avanços. Como eram os implantes antes? A maneira que eles cicatrizam antes demorava muito mais. Mas existem implantes de carga tardia, aqueles pacientes que perderam os dentes há muito tempo. Mas para aqueles pacientes que perderam há pouco tempo e que já estão preocupados pela perda do dente, existem implantes de carga imediata, que muitas vezes em 72 horas, uma semana, no máximo 30 dias, eles já estão com o implante e a prótese na boca. Vem a pessoa fazer uma avaliação com você. Claro, posteriormente que você vai fazer toda a avaliação, vai entender que ela precisa de, digamos, dois implantes. Mas ela inicialmente, ou no dia a dia dela, ela não sentia essa necessidade. Ou, pelo costume, ela não viu, digamos assim, uma dificuldade bucal ou uma falta de uma saúde completa bucal. Acontece esses casos? Acontece, porque você perdeu um dente, o dente do lado, de um lado e de outro, ele começa a inclinar. Os vizinhos? Os vizinhos. O dente de cima, como ele não tem um dente que fica perto com ele, ele começa a descer. E isso realmente causa um problema na mastigação daquele paciente. Até, não só do dente, mas quando o dente de cima ele desce, até o osso, muitas das vezes, vem junto. Então, como eu falei pra você, quanto mais demorado é fazer esse tratamento, mais confusão. Algumas vezes a gente precisa lançar a mão da parte ortodôntica. Fazer um tratamento ortodôntico pra reabilitar, ou seja, colocar aqueles dentinhos que ficaram fora da posição devido a perda de um dente só, pra depois a gente colocar o implante. Dependendo de como tá o posicionamento desses dentes, a gente realmente precisa primeiro fazer um tratamento ortodôntico reabilitador, pra depois colocar o implante. A partir de uma avaliação, detecção de que precisa de um implante, até especificamente aquele paciente que, digamos, há uma década, ele tá com a ausência daquele dente e ele vai fazer o implante, do início do processo até o final, quanto tempo em média? Pra poder entender que não é pra semana que vem que ele vai colocar o dente e vai resolver a situação. É, no caso desses pacientes que já estão há muito tempo realmente sem esses dentes, ele tem que ser muito bem avaliado, pra ver se ele não precisa de enxerto, pra ver se ele não precisa de levantamento de seio, que é um outro tipo de cirurgia que é feita junto. Ele não vai conseguir resolver de uma hora pra outra, como eu expliquei a respeito da carga imediata. Por isso que a gente sempre orienta, quanto mais cedo você procurar, melhor. Mas esse paciente, ele leva realmente um tempo, pra que o implante, ele fixe bem, ele tenha realmente uma implantação excelente pra ele ser colocado depois a prótese, que é onde vai receber a força da mastigação. Em torno de 4 a 6 meses, a gente aguarda a cicatrização e a implantação melhor desse implante. Depois de bem avaliado, aí a gente pode passar pra parte da prótese, porque o implante é o parafuso. E depois desse parafuso, depois de um tempo, é colocada a prótese, por isso que a gente chama de prótese sobre implante. Então, ele dura em torno de 6, 8 meses, aí tem a parte protética. Então, alguns pacientes levam até um ano pra que fique 100% do seu tratamento. Pós-implante, tem um acompanhamento ainda da clínica, do profissional? Tem, ele tem que vir, na verdade. Porque a gente, nesse é o momento mais importante pro sucesso da fixação desse implante. Então, ele vai vir aqui na clínica com o dentista, com o implante odontista, que é o especialista em implante, pra que ele seja bem avaliado todos os meses, ou a cada 15 dias, isso vai depender de cada caso. Porque precisa realmente saber a força que aquele implante está implantado, pra que depois seja feita a prótese sobre o implante desse paciente. Muito interessante, Mônica. Então, vamos lá. O empreendedor, o empresário, o estudante, o jovem, quer fazer uma avaliação, quer conversar com você, quer vir na clínica, qual o passo a passo pra ele chegar até você e expor a situação dele, as dores dele pra você dar a solução? Ele pode ligar pro telefone 32778330, que nós vamos marcar uma avaliação. Nessa avaliação ele vem, vai ser feita uma radiografia panorâmica, pra eu ter uma visão ampla do que ele necessita. E nesse dia vai ser passado o tratamento proposto, que é necessário pra esse paciente. Aqui na Oralcim, nós temos todas as especialidades, desde a odonto-pediatria até a implanta odontia. Então, quem quiser, pode marcar que com certeza vai ser muito bem-vindo pra fazer a avaliação com a gente. Mônica, o Gia de Empreendedor agradece por esse espaço, por levar até o empreendedor do outro lado, esse tema tão interessante, que é a importância do implante dentário à pessoa humana. Com certeza, isso é muito importante. Então, convido a todos que queiram realmente, que estejam precisando, não só de implante, mas também queiram melhorar o seu sorriso, pode vir aqui com a gente, que será muito bem-vindo. Obrigado. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz Um oferecimento Logos Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular Aspebe Benefícios Aqui sua vida é mais segura BW Souza Material de Construção Quem economiza, realiza Aspebe Benefícios